Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais uma dica de beleza. O vídeo de hoje eu trago pra vocês dica de beleza utilizando chá verde. Você aí conhece chá verde? Bom gente, se você não conhece, você encontra em lojas de produtos naturais e também no supermercado, onde vende chá, né? Aqueles sachezinhos de chá. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu chá verde, que eu vou mostrar esse chá verde aqui, que é o que eu gosto de beber, eu sempre uso esse e amo fazer máscaras faciais com esse chá aqui. Gente, como eu moro no Japão, você encontra com mais facilidade, mas se você mora no Brasil, você pode comprar o seu chá verde lá na seção onde tem chás, né? E aí você pega o sachê e você faça o seu chá normalmente, para você criar essa dica de beleza que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje. Gente, tá chegando agora e não me conhece? Me chamo Natália Lima, trago dicas de beleza e o vídeo de hoje é pra você que tá me assistindo. Pra todos os tipos de pele, essa dica, tá bom? E pra todas as idades também. Tá chegando agora? Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu like, que é muito importante pra mim saber que você aí quer mais dicas de beleza utilizando chá verde. Esta semana eu vou postar mais uns 2, 3 vídeos utilizando chá verde. Então fique ligadinho aí que com certeza você vai gostar bastante da dica, tá bom? Bom, gente, então o vídeo de hoje, como eu falei, é para todos os tipos de pele e também para qualquer tipo de imperfeições na pele. Olheira, inchaço, manchas, pele flácida, pele oleosa, pele com acne, enfim, qualquer tipo de imperfeições. É uma dica muito simples que você vai utilizar na sua pele. Então eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo e vamos lá. Bom, gente, então vamos à dica utilizando chá verde. Pra quem não sabe, o chá verde atua como um ótimo antioxidante, reduz inflamação, espinhas. Além disso, o chá verde melhora a hidratação, firmeza, elasticidade da pele, combate olheiras e também oleosidade na nossa pele. Sem contar que ele é rejuvelhecedor, fecha os poros dilatados e deixa a sua pele lisinha. Bom, gente, então o que você vai fazer? Se você não tiver esse chá verde que eu estou usando, que é aqui mesmo no Japão, você pode comprar aí o sachê de chá verde e colocar na água morna ou quente, né? E depois deixe esfriar para você aplicar na sua pele. Mas antes de tudo isso, você não esqueça que pra você utilizar na pele, bem geladinho, tá? Então esse aqui que eu estou usando, que é meu favorito, você vai colocar aqui 100ml de água para você fazer essa mistura e uma colher de chá verde, se caso o seu for pó, assim como o meu. Se não for, gente, apenas um sachê é o suficiente para você colocar tudo isso aqui na sua pele. É uma dica de tônico de chá verde maravilhosa. Vocês viram aí que ele hidrata, dá firmeza, ajuda a melhorar a elasticidade da pele, sem contar que ele combate olheiras, inchaço também, tá? Então vamos lá. Agora eu vou ensinar a você como você aplicar essa maravilha em sua pele todos os dias, tá bom? E aí, gente, viu como é simples fazer? É apenas um chá normal, tá? Bom, o meu chá, pra quem viu aí, né, que eu mostrei, é um chá diferente. No Japão existem vários tipos de chá verde, mas enfim, ambos têm as mesmas proteínas, mas tem vários tipos de chá. Tem chá mais caro, chá mais barato, enfim. Mas compre o chá verde que você tiver acesso aí e faça apenas o chá e vamos lá como que você vai cuidar da sua pele. Bom, gente, durante a manhã, todos os dias, quando você acordar, você que tem uma pele principalmente muito oleosa, ou uma pele que tá com muita sensibilidade, ou principalmente se você está com muita espinha e quer cicatrizar as suas espinhas, o chá verde, ele é ótimo cicatrizante para espinhas. E eu garanto isso pra você, porque eu faço essa dica já há muitos anos, gente. Quem me acompanha no canal vê meus vídeos antigos e eu tenho muitas dicas utilizando o chá verde. E dessa vez eu comecei a trazer os vídeos de chá verde, porque tem muitas pessoas novas que estão chegando e não sabem os benefícios, né? Então, meu amor, você vai pegar aí o seu 100ml de chá verde, você pode manter todos os dias na geladeira, pode colocar num vidrinho, porque ele vai servir como um tônico, tá? O meu aqui, ó, eu acabei de fazer pra vocês. Então, depois disso, você coloca dentro de um recipiente e mantém na geladeira. Você todos os dias, com a pele lavada, use o seu sabonete todos os dias na parte da manhã, normalmente, seu sabonete facial, neutro, enfim, um sabonete pro seu tipo de pele. Aí, meus amores, com a pele limpa, você vai pegar e vai umedecer o seu lencinho, tá? De chá verde, pode ser o lencinho, pode ser um algodão, enfim. A forma que você achar melhor, pode ser até com a mão. Você vai aplicar com toda a sua pele do rosto, toda mesmo, tá, gente? Toda, toda, você vai aplicar. Na região das olheiras, você pode dar umas batidinhas, ou você pode colocar na mão, ou borrifar, enfim, da forma que você quiser. Aí, gente, o que você vai fazer? Você vai fazer esse processo de aplicar em toda a sua pele do rosto, tá? Pra você ter uma pele lisinha, uma pele perfeita durante todo o dia. E se você tiver com irritação, esse chá verde contém muitos antioxidantes. Então, o que vai acontecer? Sua pele vai cicatrizar e durante uma semana mesmo, você vai notar que a sua pele tá melhorando a aparência, tá renovando, né, a aparência. E você vai notar, gente, em menos de uma semana. Então, faça aí que você, eu tenho certeza que você vai gostar muito da dica. Essa aqui é uma dica que eu, Flor do Oriente, uso, né? Vocês sabem que não são todas as dicas que eu trago aqui que eu uso, né, gente? Sim, pra vocês, porque vocês me pedem. Mas essa é uma dica que eu utilizo na minha vida, muito chá verde. Não só passo, mas também bebo muito chá verde, tá? Isso aqui é o hábito dos orientais beber muito chá verde. Então, ó, gente, você aplica por toda a região do seu rosto, de manhã cedo, deixa secar. Depois que a sua pele secou, é secar bem, você vem com seu hidratante, o seu protetor solar, normalmente. Durante todo o dia, você vai notar que a sua pele, ela está sequinha e você vai notar que ela não tá oleosa. Aí você tá falando, mas a minha pele é seca, eu posso usar? Sim. Você pode usar, porque a sua pele vai estar hidratada, assim como a pele oleosa também vai ficar hidratada. Ela vai só, simplesmente, combater a oleosidade, né, da nossa pele e mantendo a nossa pele saudável. Porque durante o dia, ela vai regular o pH da sua pele e manter a sua pele saudável, equilibrada, sem a oleosidade, se você tem. E se você tem a pele extra seca ou mista, enfim. Ela vai manter o pH da sua pele certo e não deixar a sua pele nem seca e nem com aquele T de oleosidade, tá? E, além disso, você tá hidratando, combatendo as espinhas, olheira, flacidez, enfim. Tudo que eu falei pra vocês no início do vídeo. Então, gente, é uma dica muito simples. Lógico, você não vai notar a diferença hoje, na hora, assim, em segundos. Você tem que usar todos os dias na sua pele e você notará a diferença, tá? Use todos os dias e você vai ver como que a sua pele vai melhorar. Se você é uma pessoa que tem muitas espinhas, principalmente os jovens, faça essa dica, mas eu vou trazer mais dicas aqui nesse canal essa semana ainda para você que tem pele oleosa, pele com muitas espinhas, pele com manchas, enfim. O chá verde, gente, ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo para imperfeições, qualquer tipo de imperfeições na pele. Então, se você tem qualquer tipo de imperfeição, eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, viu como é simples cuidar da sua pele? Você nem precisa gastar, apenas um chá verde. Você compra aí no mercado, super baratinho, dá pra você fazer uma grande quantidade de receita com vários sachês. Um sachêzinho 100ml desse aqui, gente, dá pra mais de uma semana 100ml. Então, você compra aí um vidrinho, pode ser um borrifador, enfim, o vidro que você gostar e mantém na geladeira. Quando acabar, você refaz a receita. Bom, gente, a dica de hoje foi essa. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Podem procurar mais vídeos meus que eu tenho aqui no canal utilizando o chá verde. E se você gostou dessa dica e quer saber as outras dicas de chá verde, muito gostei nesse vídeo porque é indie, porque o like de vocês é uma forma que eu sei que vocês querem vídeo com esse conteúdo, tá bom? Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Se gostou, deixe um gostei, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e fiquem todos com Deus, meninas e meninos, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri